Olá pessoal, hoje estou aqui novamente com a análise de uma coluna Bluetooth, desta vez eu acho que não é só uma coluna a mais no mercado, mas é sim uma coluna bastante interessante. Então vou-vos falar aqui da JBL Flip 4, aqui uma coluna que a Mbit me fez chegar para eu poder analisar e para vos poder dar aqui realmente as minhas expectativas e dizer-vos como é que correu aqui a minha utilização com a coluna. Portanto, estamos a falar aqui de uma coluna que é bastante interessante já pensar no verão, porque é uma coluna que tem certificação IPX7, portanto pode apanhar com água, pode apanhar com areia, é fácil de lavar, tem um design apelativo, tem aqui também um tamanho que eu acho que é bastante interessante porque não é demasiado grande, não é demasiado pesada, é fácil de levar numa mochila, pode-se levar pendurada e tem aqui um bom som. Portanto, isto é uma coluna que anda à volta dos 100€, o que vos tenho a dizer em relação a isso é que eu acho que ainda não é uma coluna demasiado cara, isto se falarmos aqui de outras colunas da JBL, e também não é muito cara isto falando aqui de marcas que eu já analisei no canal, que podemos considerar que são mais low cost e que têm um lado aceitável. Portanto, se calhar se vocês estão a procurar de uma coluna até 50, 60€, se calhar realmente vão encontrar outras soluções interessantes. Agora, se já estão aqui no patamar dos 60 ou 100€, eu acho que esta coluna pode realmente ser aqui uma opção para vocês. Portanto, do resto das características que é que vos posso dizer, é uma coluna que de potência total tem 16W, são duas colunas de 8W, tem uma bateria de 3000 mAh, que em teoria dá para 12 horas, o que eu vos posso dizer é que na prática, estamos a falar aqui se calhar mais de 8 ou 10 horas, depende muito do volume que vocês estão a utilizar, se calhar se utilizarem um volume relativamente baixo, 50, 60%, é capaz de chegar às 12 horas. Se utilizarem ali nos 60, 70, deve chegar a 8 ou 10 horas, se utilizarem a 100%, que eu acho que ninguém vai utilizar o volume nos 100%, realmente podemos chegar aqui com a duração da bateria reduzida a cerca de 6 horas. Portanto, a consideração que eu tenho aqui sempre em conta, é num teste mais de utilizar 60, 70%, também para não exagerar no volume, e acaba por ser aqui a minha margem de testes deste tipo de colunas. O que eu vos posso dizer é que em termos de design, realmente tem aqui um design bastante primo e tem boa qualidade, em termos práticos, nós podemos ver que na coluna, na parte de lado, temos então um botão para fazer o emparelhamento, temos o botão de volume, para subir e para descer o volume, e temos o botão para parar e começar a música. Depois temos o botão de energia e um pequeno mostrador que nos indica aqui o estado da bateria, e acabei de ligar a coluna. Temos então um botão para emparelhar isto com outras colunas do género, portanto podemos partilhar o áudio com várias colunas, e depois temos então aqui uma proteção para nos proteger aqui a entrada para o jack 3.5mm, se quisermos ligar isto a um aparelho que não tenha bluetooth, e temos o micro USB para carregar então a coluna. E isto fica protegido, claro, por causa da certificação IPX7, para não terem nenhum problema em melhorem a coluna ou entrar para aqui a areia. E do ponto de vista prático da apresentação da coluna é isto. Agora, o que é que eu vos tenho a dizer em relação a colar do áudio, que eu acho que é o mais importante, já que falei então aqui da duração da bateria, eu acho que é aceitável, realmente se vocês quiserem levar de férias, só tem que ter em consideração que não será uma bateria para durar vários dias, se vocês utilizarem várias horas por dia, a não ser que consigam carregar a coluna todos os dias. Mas também a coluna é relativamente pequena, portanto também não podemos ter aqui uma bateria demasiado grande. Portanto, acho que está ajustado para o tamanho e tendo em conta o tipo de colunas que eu já testei. Agora, em relação à qualidade do áudio, o que eu vos tenho a dizer, isto claro, comparando com outras colunas que eu já fui testando no passado, é que esta coluna para os 100€ é possivelmente uma das melhores colunas que eu já testei nestes últimos tempos, e isto tendo em conta, claro, as características da coluna. Ou seja, estamos a falar aqui de um áudio que eu acho que é bastante equilibrado, e isto mesmo quando pômos o volume nos 100%, não se nota assim nenhuma distorção em particular. Eu não costumo utilizar as colunas nos 100%, costumo utilizar a 80, a 90, no máximo, que eu acho que já dá um som bastante alto quando estou a testar e quando estou a utilizar, porque se realmente estiver a utilizar num espaço exterior, até prefiro pôr mais baixo, para não incomodar as pessoas que estão à volta e mesmo assim conseguir ter um bom áudio. Mas, em relação a testes, que é o que se tem que fazer, quando puxamos aqui o áudio para o 100%, eu acho que o áudio não fica distorcido, consegue ter aqui um bom balanço, um bom equilíbrio, e em diferentes músicas consegue-se realmente aqui ter um bom aproveitamento da coluna. Em relação aos graves, o que eu vos tenho a dizer é que realmente já se nota aqui uma batida, já se nota aqui que tem graves, mas não são os graves mais potentes, isto por comparação com algumas colunas que eu já testei, que possivelmente tinham graves mais potentes, mas depois distorciam, por exemplo, o áudio quando tínhamos o volume mais alto, ou então não tinham um volume tão equilibrado e era um áudio mais puxado para os graves de forma geral. Nesta coluna, o que eu noto é que tem realmente um áudio bastante equilibrado e consegue ter aqui uns graves que já dão alguma batida. É claro que, também pelo tamanho, não podemos ter aqui nada de extraordinário, eu falando aqui realmente numa batida mais puxada com mais graves. Eu acho que de forma geral conseguimos ter realmente aqui uma coluna que nos traz uma boa qualidade, um bom som e um bom desempenho. Portanto, pessoal, acho que assim de forma geral, já falei de tudo, acho que dá para ter noção que para mim a coluna é bastante interessante, é um investimento interessante, não acho que é demasiado exagerado para o preço, para a qualidade e para o proveito que se tem da coluna. Como até está a dizer, aqui a única questão é a bateria, é uma coluna pequena, portanto não podemos pedir muito, o áudio acho que está no ponto. Portanto, só me resta agora deixar-vos aqui um bocado de música para vocês terem noção aqui da qualidade da mesma. E já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal e vejam-nos no próximo vídeo. E agora fiquem então aqui com um bocado de música. E agora fiquem então aqui com um bocado. E agora fiquem então aqui com um bocado de música. E agora fiquem então aqui com um bocado de música. E agora fiquem então aqui com um bocado de música. Legenda por Sônia Ruberti